LULUZINHA É uma estrela brilhar Nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar LULUZINHA, LULUZINHA Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com LULUZINHA outra vez Quero estar com LULUZINHA outra vez Semana passada, quando a professora de artes levou a gente ao museu pra ver os quadros, ela disse que um quadro vale mil palavras. Aí eu vi um chamado DAMA COM UMA MAÇÃ Que só tem quatro palavras. Alguns dos outros quadros valiam mais palavras do que isso, como muito, 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 muito esquisito e super, 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 super bizarro. Mas estava tão cheio de crianças que eu não pude ver nada. A nossa professora disse que é porque aquelas pessoas foram ver arte. Bem, eu não sei se elas foram ver arte, ou Fred, ou outra pessoa. Eu acho que todos foram ver os quadros de pessoas peladas. Finalmente nossa turma viu uma coisa que era de apenas uma palavra, mas foi a coisa mais emocionante que vimos o dia todo. Chamava-se SAÍDA. ENTREGA ESPECIAL Mãe! Pai! Olha só! Aqui diz que este bebê pesava oito quilos quando nasceu. Meu Deus! Deve ter sido um parto muito difícil. Como é que os bebês nascem, mãe? É pela cegonha ou pelo correio? Bom, é que... É... Sabe? Os bebês... Nascem graças a... 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 A cegonha! A cegonha? Como é que uma cegonha sabe pra onde levá-los? Como é que ela faz? Pergunte ao seu pai, Lulu. Ô, pai! Como é que uma cegonha leva um bebê pra uma casa? Pai! Bom, é... É... Pela chaminé, Lulu. Hã? Pela chaminé? É, querida. É exatamente como o Papai Noel. Ah! Quero que os gatinhos consigam um bom lar, Bolinha. Não se preocupe, senhora Wrigley. Esses gatinhos estão em boas mãos comigo. Aqui tem dois dólares pelo seu trabalho. Obrigado, senhora Wrigley. Gatinhos, esperem. Oi, Aninha. Que cara é esse? Minha mãe disse que estamos esperando um bebê pra qualquer dia. Ai, você que tem sorte. Eu daria tudo pra que a cegonha fosse minha casa com um bebê. Cruzes, eu não preciso de outra irmã igual a Aninha. E eu não preciso de outro irmão igual o Carequinho. Eu preferia ter gatinhos. Aliás, eu preferia ter zarão. Eu queria que a cegonha pegasse o caminho errado e deixasse minha nova irmã na sua casa, mamãe. O que foi? O que está olhando, hein? Talvez não tenha que pegar o caminho errado. Alô, mãe? As cegonhas entregam gatinhos também? Ela foi perguntar pro meu pai. Ele é experto em cegonhas. Eu queria muito saber como é que foi que eles me ganharam. Aqui, gatinho, gatinho, gatinho. O que você está fazendo? O que você está fazendo, bolinha? Eu estou ensinando a esses gatinhos a subir nas árvores. E esse aqui aprendeu rapidinho. Eu acho que você devia ensinar a descer. Eu estava prestes a fazer isso quando três garotos sortudos apareceram. Sortudos? Isso mesmo. Eu vou dar a vocês esses gatinhos. Podem pegar quantos gatinhos quiserem. Você tem cachorrinhos? É, gatos são pra meninas. Que tal um beijo por um gatinho, Glória? Não. Que tal um dólar e um beijo? Nada feito, bolinha França. Nós vamos querer dois gatinhos por dois dólares se você prometer que não vai nos deixar. Vendidos. Peraí. Isso não está certo. Era tudo o que eu tinha. Você acha que a cegonha vai entender isso? Claro! O meu pai disse que elas são super inteligentes. Quando ela chegar à sua casa, vai seguir estas imagens até a minha casa, entregar o bebê e então vai entregar os gatinhos pra você. Eu sabia que tentar não ter um bebê dá bastante trabalho. Oi, bolinha. Soube quem estão pagando para tirar esses gatinhos das suas mãos. Ah, não. Quanto vai me pagar pelo presente de aniversário da minha mãe? Só espero que esteja bastante alto pra cegonha vir. É melhor corremos, Lulu. Eu acho que a cegonha está vindo com os meus gatinhos. Olha ele ali! Peguem ele! É melhor vocês irem pra casa e esperar a cegonha. Tá bom. Tchau. Tchau. Nossa! Essa cegonha é muito rápida. Rápida demais. E ela confundiu tudo. Vou levar esses gatinhos pra casa da Aninha. Talvez a cegonha ainda esteja lá. Meus parabéns, crianças. Vocês têm um novo irmãozinho. Um irmãozinho! Viva a cegonha! Outro irmãozinho! Eu aposto que os meus pais não vão querer trocar mais. É melhor entrar na casa da Lulu rápido. O que você fez com os gatinhos, bolinha? A cegonha entregou os meus gatinhos por engano, bolinha. Onde eles estão? Eu mostro pra você, Aninha. Até mais, pessoal. Os gatinhos são da Aninha. Sinto muito. Droga! Agora eu vou ter que pagar pelo presente da minha mãe. Lulu disse que ia pra sua casa, Aninha. Oi, Senhora Polegada. Parece que aquela cegonha maluca confundiu tudo. Ela devia dar o bebê pra mim e pra Aninha os gatinhos. Não seja boba, Lulu. Cegonhas não entregam bebês. Esses são os meus gatinhos? São. São eles, sim. Ué, se a cegonha não entrega bebês, quem é que entrega? A coruja? O pinguim? Vai ver que são outras áreas? Hã? Um dia desses, eu tava andando pela calçada com bolinha quando... Ihau! Ele me empurrou pra rua. Eu não acreditei. Mas sabem por que ele fez isso? Ele não queria que eu passasse por baixo de uma escada. Isso dá má sorte, ele disse. Tá, isso pode ser verdade, mas se querem saber, sorte pior é ser atropelada por um caminhão. Hoje, na aula de ciências, aprendemos sobre o homem de Neandertal. Ele é aquele cara com o cabelo despenteado, com uma testa gigante, com apenas uma sobrancelha. E que andava pisando forte. Meu professor disse que ele desapareceu há milhares e milhares de anos. Aí eu perguntei, peraí, quando é que você vai voltar? Subindo em Árvores E aí Nossa, está tão calmo Parece que todos estão escondidos Todos estão escondidos Aninha, Glória O que vocês estão fazendo? Nós estamos chorando Ele está chorando E eu só estou chateada Foram os chatos da turma da zona norte que fizeram isso Da zona norte? Onde estão? Em algum lugar por aí E olha só o que fizeram com a minha roupa Só precisa de um pouco d'água pra limpar isso, Glória Então toma água Mandou bem, Spaz Vocês deviam ficar muito envergonhados Fazer essa palhaçada com as meninas Gostou desse, Spike? Espera aí, eu sou uma menina também Já está na hora da turma da zona norte aprender a ser gentil com as pessoas Foi mais divertido do que fizemos com as meninas Demos uma lição ao Bolinha e à turma dele Tomara que os meninos estejam bem Bolinha! Esses caras da turma da zona norte inundaram o nosso clube Eles ficaram no nosso lado da cidade fazendo coisas horríveis com as meninas É, esse foi o pior dia da minha vida Quem eles pensam que são pra brincar com as nossas garotas? Só a gente pode fazer isso O que você vai fazer agora, Bolinha? É, vocês não vão dar uma lição nesses caras da turma da zona norte? É, vamos pegá-los agora! Não podemos fazer isso, os caras da zona norte são maiores do que nós É, esqueçam, são maiores do que nós Não vou deixar eles se safarem dessa Certo! Mesmo que nós mesmas tenhamos que dar uma lição É! A turma da zona norte! Como? Se escondam! Um bote! É o bote do seu Raul E o coincidência é um horror Por aqui! Por favor, não me machuquem Eu sou só uma menininha indefesa Mostre pra onde os garotos foram E vamos pensar no seu caso Eles foram por ali Você é boazinha Vamos, pessoal! Acho que não estavam falando desse garoto Ah, é? Você vai ver só É melhor a gente não ver vocês de novo Isso foi o máximo, Aninho Agora eu tenho que costurar a minha roupa Eu jogava isso fora, se fosse você É, vamos ter que costurar mesmo Acho que a gente devia ajudar as meninas Esses caras da zona norte vão tentar as meninas se elas tentarem alguma coisa É... É... Vamos, não podemos deixar acontecer nada de ruim com as nossas garotas Eu mandei você me dar essa casquinha, seu pirralho Seu pestinha Esquece ele, Spike Olha Nananana, vocês não nos pegam Ah, vocês não vão escapar dessa vista Suas cuequinhas são lindas, meninos E vocês estão com sorte Eu tenho agulha e linha pra consertar as suas bermudas Se quiserem Não vem, não Tá legal Eu acho que vocês preferem que todas as meninas do bairro vejam suas cuecas Tá bom, pode costurar Mas não olhe Tá legal, eu não vou olhar Ai, olha Por favor, olhe, olhe Olhe aí Deixem nossas meninas em paz, senão... Senão o quê? Já tô acabando Senão... Vocês vão ver Eu já acabei Ela costurou a gente Iuhu, Aninha, Glória Ah, nossa Podem descer, mas cuidado com o prego Como fez isso, Lulu? Eu disse que íamos dar uma lição na turma da Zona Norte Então nós decidimos costurá-los Quais são as suas últimas palavras, meninos? Eu me rindo Devia ter se rendido antes Os pais pensam que vingança é sinal de maturidade É assim Lulu Palhares, não seja infantil Ou Lulu, estou muito desapontado com você Nunca dizem Muito bem, Lulu Você pegou o bolinha de jeito mesmo Ele vai ficar tirando a grama do short durante semanas Ou quando alguém pensou em premiar alguém com o encorajamento Em vez disso, os pais dizem pra nós Cresçam e comam brócolos E nunca mexam no carro Enfim, a minha mãe me disse que vingança é infantil E ninguém deve fazer isso Então ela me obriga a lavar os pratos Por eu ter feito a bagunça na sala Poxa, minha mãe adora uma vingança Só que ela não chama disso Ela chama de disciplina Quadro perfeito Quadro perfeito Quadro perfeito Quadro perfeito A boneca do bolinha Por que a tia Mirtes nunca me dá um presente de menino Como uma bola de futebol? Eu adoro você Bem, é que a tia Mirtes não enxerga muito bem E você estava usando um vestido na última vez em que ela viu você Ah, mamãe Eu estava disfarçado solucionando um grande caso Está certo, querido Eu voltarei logo Oi, senhora França Uma linha parte Mãe, se a notícia se espalhar, minha reputação vai ficar arruinada Você é minha melhor amiga Eu tenho que esconder esta coisa Desculpe Às vezes o Bolinha esquece a educação que dei a ele Bolinha, eu vim entregar o seu presente de aniversário Apesar de você ter batido com a porta na minha cara Eu adoro você Ah, Bolinha, você disse uma coisa tão linda Não precisa ter medo do que sente, toma Poxa, obrigado Nossa, que abajur madeira Vamos, Lulu, vamos brincar de pique Você vai na frente e me espera na pracinha Eu já estou indo Comece sem mim Como é que eu vou brincar de pique sozinha? Qual é o seu problema, afinal de contas? Não gostou do meu presente? Espera só para ver Ah, espera aí O Bolinha está muito estranho Mais estranho do que o normal Aposto que ele está escondendo alguma coisa Eu vou ficar por perto e ver o que se trata Vamos brincar de casinha? Vamos brincar de lata de lixo Se os meus amigos me virem como a boneca Vou me expulsar do clube Ei, já sei Eu vou dar para a Lulu Mas ela não pode saber que é minha É claro Isto é um trabalho para o Aranha O mestre dos disfarces Assim que eu me disfarçar Eu vou até a casa da Lulu Nada pode dar errado E ninguém vai me reconhecer Nem os meus próprios amigos Vamos chamar o Bolinha para jogar bola Ele é o melhor jogador da cidade Viram? As meninas também Passei no teste com as meninas O que a tia Mirzi está fazendo com a minha fantasia? Olá, meu rapaz Pelo menos ela sabe que sou um menino Uma boneca, para mim Ai, que linda Mas de onde ela veio? Agora para o plano perfeito Funcionar de verdade Acho que isso vai resolver Finalmente, eu sabia Ele está tramando alguma coisa Mas o que? Nada pode dar errado Olha lá Parece o Bolinha Isso vai ser ótimo Ei, o Bolinha Vamos, caraquinha Vamos jogar beisebol Mas e o Bolinha? Esquece o Bolinha Ele não acerta uma bola nem para salvar a vida dele Tudo bem, gente Oi, você quer pular corda com a gente? Não Podemos ver sua boneca? Não Ah, vamos Eu não deixo cair Eu vou tomar cuidado Peraí Mas essa garota nova É mesmo uma mal educada Não é uma garota nova É o Bolinha O danado do Bolinha Tentando nos enganar Vamos atrás dele Ora, ora Minha netinha favorita Que vestido lindo está usando E você está brincando com a boneca que eu dei para você Eu tenho que ir para a casa da Lulu e rápido Ele é realmente uma menina muito linda Levou a boneca para a casa da amiga Lulu para brincar Boneca? Minha casa? Eu vou chegar lá primeiro Aí, aquela menina roubou a nossa bola Não é uma menina Eu estou dizendo É o Bolinha Vamos pegá-lo Quer brincar de casinha, Bolinha? Não, eu não quero brincar de casinha Não, eu não quero brincar de casinha Você disse... Bolinha? Como? Tá legal, Bolinha Abre o jogo Minha tia me deu essa boneca Eu não quero ela Por favor, fique com ela Ninguém pode saber, Lulu Ele está lá Que cabra? Que cabra? Cadê a nossa bola? Cadê a nossa bola? Eu amo você Ah, Bolinha Me dando um presente no seu aniversário Quanta gentileza Eu adoro você Oi, gente O Bolinha vai pagar refrigerante para todo mundo O quê? Eu adoro você É, tudo bem Hoje será por minha conta Espera um pouco, gente O Bolinha está de vestido Preocupada com o que está ficando velha e se tornando adulta? Aqui vai uma dica da Lulu Para provar que você ainda é criança Você tem ideia do que é uma dieta balanceada? A. Peixe, verduras e arroz Ou B. Uma fatia de bolo em cada mar Você usa uma faca e um garfo A. Sempre Ou B. Só quando alguém está olhando Quando você quer ir ao banheiro e tem gente A. Você espera uns 10 minutos Ou B. Faz um escândalo E quando você escova seus dentes à noite e joga água A. Na sua boca Ou B. Na pia mesmo ?! A. meidän A. Não A. Tchau, tchau.